O Max é sinistro, puta que pariu, esse é o Didi Ropão, tá lançando a nova moda Ô maconha do caralho, fez eu esquecer a camisinha, ô maconha do caralho, fez eu gozar de toda bucetinha Ô caralho, ô caralho, a maconha da Marconi faz eu te comer chapado Ô caralho, ô caralho, a maconha do Doze do Cinga faz eu te comer lambrado Ô caralho, ô caralho, a maconha do Doze do Cinga faz eu te comer lambrado A maconha da Ruinha faz eu te comer lambrado, a maconha da Dezessete faz eu te comer lambrado Ô caralho, ô caralho, a maconha do Doze do Cinga faz eu te comer lambrado O uísque já tem, maconha também tem, o lança também tem, eu vou te comer neném O uísque, mas tem, bebida, mas tem, maconha, mas tem, eu vou te comer neném Esse é o DJ do baile querendo o vai e vem Pode chamar as coleguinha, pode chamar lá meu bem O papai que tá chamando, olha só tô te avisando, pode chamar as amiguinha que hoje eu tô bancando O papai que tá chamando, olha só tô te avisando, pode chamar as amiguinha que hoje eu tô bancando O Max é sinistro, puta que pariu, puta que pariu, puta que pariu Ô maconha do caralho, fez eu esquecer a camisinha Ô maconha do caralho, fez eu gozar de toda você tia Ô caralho, ô caralho, a maconha da Marconi faz eu te comer chapado Ô caralho, ô caralho, a maconha do doze do singa faz eu te comer lombrado A maconha da ruinha faz eu te comer lombrado O uísque já tem, maconha também tem, o lança também tem, eu vou te comer neném O uísque mais tem, bebida mais tem, maconha mais tem, eu vou te comer neném Esse é o DJ do baile querendo o vai e vem Pode chamar as coleguinha, pode chamar lá meu bem O papai que tá chamando, olha só tô te avisando, pode chamar as amiguinha que hoje eu tô bancando O papai que tá chamando, olha só tô te avisando, pode chamar as amiguinha que hoje eu tô bancando